Mas essa conversa que nós tivemos ontem aqui no Brasil, de anistia fiscal para essas igrejas, seja qualquer uma delas, eu incluo pentecostal, afro, católico, isso é um horror, entendeu? Eu digo sempre, eu sou um ateu de profundas convicções, mas eu tenho respeito pela fé alheia. Agora, eu não tenho respeito pelas igrejas, menos ainda para o bispo deputado, e menos ainda para o traficante da fé, do povo, isso aí eu detesto, denuncio como impostura. Lá no México, Cláudio, a independência colocou a igreja e a Revolução Mexicana, depois, no seu devido lugar. Os padres não tinham nem passaporte para entrar lá no México. O Valdir Rampinelli pode te dar detalhes disso, porque ele conhece com riqueza de detalhes, entendeu? Então, veja. Diga. Não, eu apenas queria, sem interromper teu raciocínio, que você concluísse comentando esta votação que houve no Congresso recentemente, que perdoou mais de um bilhão de dívidas das igrejas, incluindo aí uma parte da esquerda, o PCdoB, parece que votou a bancada inteira a favor. PCdoB, PDT e PT. Cinco deputados do PT. Cinco deputados do PT. Cinco deputados do PT, seis do PDT e a bancada inteira no PCdoB. Como explicar isso, Nildo? Como é que você, sem interromper teu raciocínio, conclua o que você estava dizendo e fecha o teu raciocínio, por favor, com esse comentário? Bom, eu digo que é uma picaretagem política de quinta categoria. Por quê? Porque os pessoal dizem, olha, tem que entender. Veja, a Benedita quer ser prefeita lá no Rio de Janeiro. Olha, aqui é um Estado laico. E eu esquento a chapa contra esse sentimento religioso de quinta categoria, um sentimento religioso que trafica com o interesse do povo, com a boa fé do nosso povo, que está aí mandando na República, cuja Constituição começou com o FHC, com o Lula, com o Dilma, com o Temer e está com o Bolsonaro. Esse fenômeno não caiu do céu como se fosse algo inesperado. O Lula armou, o Malafaia apoiava o Lula. E apoiou a reeleição, e apoiou o Dilma. Depois é que tem bandeia. Então, veja, nós não temos essa tradição. Mas antes a igreja católica aqui, eu, por exemplo, doutrinariamente eu estou que nem o Florestan Fernandes, sou radicalmente contra a existência das PUCs. Como eu acho que não pode ter igreja com educação? Educação é do Estado, o Estado é laico, e não concedo em nada. Zero. Não me venham falar que tem que cuidar, Nildo, olha, as PUCs. Tem que acabar tudo isso aí. A educação tem que ser nada religiosa. Agora, Nildo, as pessoas podem praticar a sua religião intocável. Cada um por si. Tem que tirar delas escolas e tem que tirar delas televisões. Zero. Nenhum acesso a isso aí. Agora, a fé religiosa de cada um, eu não me meto, deve ser liberdade religiosa tal como queria Lênin, como queria Rosa Luxemburgo, como queria Simão Bolívar. Eles queriam liberdade, isso aí, a liberdade religiosa. A religião, para mim, é alienação. Mas ela só acaba quando o caráter mágico, alienante do mundo desaparecer. Não tem que ser a ponta de baionetas, repressão. A mais absoluta liberdade religiosa. Mas nada na educação. E menos ainda com vantagens fiscais, né? Com vantagens fiscais. Mas a picaretagem chegou ao limite, tem que ser denunciado. O PC do B, o PT e o PDT, que deviam tocar tudo para fora essa gente. No PC do B foi uma orientação para votar. Aqui, foi a Jandira Feghali que disse que ela votou porque foi orientação do partido. O PT disse que votou, mas também não é aquele... Vote contra. Mas seis e no PDT é a mesma coisa. Nós não temos essa tradição. Essa tradição precisa ser criada aqui. Mas vejam, aqueles que... Isso que é importante à luz da experiência latino-americana, Cláudio. Aqueles que reivindicam que isso não faz parte da nossa história, agora estão construindo a história do futuro. Esse é o problema. Ah, não faz parte da nossa história. Então vamos sancionar aqui da vantagens fiscais, da televisão, da parlamento, da aliança no governo, da editora. Vai dando tudo para as igrejas. O Brizola foi lá atrás. O Brizola denunciou a Benedita da Silva lá em 82, 85, quando ela, com esse bispo que agora foi preso lá no Rio de Janeiro, começaram a distribuir cheques. O Brizola disse, olha, isso aí é inaceitável. O Brizola foi muito útil nesse sentido. O Getúlio Vargas tinha um anticlericalismo clássico, depois ele começou a frequentar a igreja. Foi um erro. Um político não pode frequentar a igreja. menos ser batizado como esse impostor do Bolsonaro. O bispo que foi preso agora lá no Rio de Janeiro foi o que batizou o Bolsonaro lá no Rio Jordão, não sei onde. Percebe? E a Dilma foi ajoelhar a igreja. E o Lula recebendo eles para cá, para lá. E o Cardoso com as suas aliancinhas. E o Temer também, que é um descarado, corrupto e liberal do mesmo jeito. Então, eles estão todos aí. Nós temos que ter muita clareza. Eu sou radicalmente, mas vou jogar todo o peso, fora todo tipo de igreja, do conceito político. Arrumem-se na solidão das almas, tratando individualmente. Mas aqui não. Veja. As pessoas dizem, não, mas em Cuba. Bom, Cuba proibiu. Por quê? Porque a igreja lá em Cuba, era uma igreja contra-revolucionária. Percebe? Profundamente contra-revolucionária. Fidel não teve dúvida. A Revolução Cubana não teve dúvida. Todos eles não tiveram dúvida. Reprime isso aí. Quando começou a mudar as situações, alguns acham que é por causa do Frei Beto. O Fidel até reconhece isso e tal, essas intermediações. Mas foi por uma situação geral. Cuba depois liberou os cultos áfricos. Mas isso não dá saúde intelectual. Isso dá estabilidade para o regime. Igreja, em qualquer lugar, dá estabilidade para o regime. Mas não faz bem para a saúde e para o futuro do país. Então, a história mexicana, quando o Waldir Rampinelli chegar aqui, ele vai te explicar, no caso mexicano, com riqueza de detalhes, vai explicar para você e para o nosso público, ele vai explicar muito claramente como, no caso mexicano, as leis da reforma liquidaram com a igreja católica, mas mandaram ela para o seu devido lugar. E isso foi uma tradição mexicana das mais importantes da América Latina. Talvez, e eu diria, talvez não, sem dúvida, mais importante da América Latina. E mostra que essa separação tem que ser clara. Uma república, imagine, um Estado que nasce oligárquico, com três séculos de colonialismo e processo de independência que não abriram as portas para uma revolução tal como na Europa já estavam ameaçando. E as revoluções de 1948 que Marx e Engels mostraram, escreveram, mostravam isso. E, além disso, começa uma influência religiosa, altamente perniciosa, do ponto de vista da consciência pública, da alienação dos assuntos de Estado, produz esse monstrengo que nós estamos aí. Alguém tem que parar com isso. Eu digo, eu me depronto completamente de frente com isso aí, sou contrário e não poupo, não me venho com alianças, correlação de força, que isso é nocivo. Aquilo que alivia hoje nos estrangula amanhã. E essa é uma lição de toda a América Latina, Cláudio. Ildo, apenas como benefício da informação, nós temos que registrar que a bancada do PT orientou contra a votação de perdoar essa dívida das igrejas e seis deputados petistas acabaram votando a favor dela. A bancada do PT aumentou a favor, a bancada inteira foi, e tem, eu não sei como orientou a bancada do PT, como se situou. Mas... Agora, sabe quem votou contra? Olha que coisa. Sabe quem votou um partido que votou totalmente contra? Esses impostores do Partido Novo. O Partido Novo. O Kim aí, de São Paulo, votou contra. E tem que votar contra. Isso é um escândalo mundial. Tem que ser denunciado em todos os arroes da história latino-americana. A igreja cumpriu um papel nefasto da América Latina. Que tenha padres, bispos, que radicalizaram, que foram para a esquerda, e etc e tal. Se você pegar um bispo colombiano, famoso, que assume a luta armada, ou mesmo o Dom Pedro Casaldaga, agora, que teve uma vida digna ao lado dos... Mas isso não salva a igreja, a instituição. Ao contrário, eles foram liquidados dentro da igreja. Então, não tem que dar moleza para nenhuma igreja. Isso aí é um tema público, da mais alta, e eu quero dizer aqui, eu tenho imenso respeito pelas crenças individuais. As crenças individuais são absolutamente respeitáveis, são intocáveis, não podem ser reprimidas, devem gozar da maior liberdade, mas não isenção tributária e nenhum canal de televisão. Isso deveria ser proibido nos assuntos de Estado. E o povo que escolha individualmente, na sua vida comunitária, se quer buscar uma paz interior morro numa igreja, seja ela Hare Krishna, seja ela afro-americana, candomblé, macumbo, o que quiser, pentecostal, católica, o que quiser. Isso não me diz respeito, nós temos que respeitar. Não é objeto de crítica, mas no terreno da política nós temos que passar a motosserra nisso aí. Isso aí não pode viver.